Gleisi Hoffmann, famosa no departamento de propinas da Odebrecht com os codinomes Amante e Coxa, aproveitou um comício em Porto Alegre para exumar Marisa Letícia e brincar de legista. Segundo médicos de verdade, Marisa foi vítima de um acidente vascular cerebral, AVC. Segundo a presidente do PT, as investigações da Lava Jato é que mataram Marisa. Ela só não está viva, berrou a senadora paranaense, porque a justiça resolveu apurar as bandidagens do ex-presidente, que também envolveram a primeira-dama. Se a autópsia estiver correta, Gleisi acabou de constatar que a Lava Jato não tem culpa nenhuma. A mulher de Lula morreu de marido. A mulher de Lula morreu de marido.